O presidente Jair Bolsonaro participa nesta segunda-feira da abertura da 27ª AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto, São Paulo. Uma das maiores feiras agrícolas no mundo, a AgriShow reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.